O fator previdenciário, a aposentadoria dos funcionários públicos estaduais, a saúde e a possibilidade do IAPEP ser incorporado à Secretaria Estadual de Administração na reforma administrativa estadual. Foram temas do pronunciamento na tribuna do deputado Fernando Monteiro, do PTB. O problema hoje da Previdência do Estado do Piauí é uma questão de governabilidade. Hoje, mensalmente, o governo do Estado desembolsa a importância de R$ 57 milhões para complementar os recursos provenientes do servidor, da contribuição do servidor e da obrigação do próprio governo como empregador. Ou seja, são R$ 57 milhões de recursos próprios do Estado que são alocados para pagamento dos aposentados e dos inativos, isso mensalmente. O líder do governo na Assembleia Legislativa, João de Deus Souza, também ocupou a tribuna e enfatizou um requerimento dele, aprovado pelo Poder Legislativo Estadual para a realização de audiência pública na cidade de José de Freitas para tratar da segurança. A população piauiense, de forma muito, está muito apreensiva em relação à ousadia da bandidagem no Estado do Piauí. Tivemos, na segunda-feira pela manhã, cedo, na madrugada, uma ação da bandidagem na cidade que bloquearam a cidade, bloquearam as ruas, as entradas da cidade e fizeram um verdadeiro terror na cidade, atacaram pessoas que por ali transitavam e terminaram assaltando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. É um verdadeiro pânico na cidade. Então, diante disso, essa é uma situação que já vem se agravando a cada dia que passa. Nós estamos propondo, portanto, a realização de audiência pública na Câmara Municipal de José de Freitas com a presença do secretário de Segurança, do comando da Polícia Militar e a presença da Delegacia Geral de Polícia Civil. E os 180 anos do Parlamento Estadual piauiense foram lembrados pelos deputados Doutor Pessoa, do PSD, e Severo Eulálio, do PMDB. O Legislativo tem que melhorar muito, tem que melhorar. Só comemorar aqui, que nós vamos comemorar os 180 anos do Poder Legislativo, é festa, é festa. Mas nós, parlamentares, os que estão na ativa e os que não estão na ativa, que só vão ser homenageados, tem que fazer uma grande reflexão para se debruçar mais ainda sobre as questões sociais gritantes do nosso país. Meu pai também teve a oportunidade de participar aqui do Parlamento, chegou até a ser presidente dessa casa, que muito engrandece o seu currículo. E eu hoje estou aqui com muita alegria, muita responsabilidade e com muita vontade de trabalhar. E também quero aqui deixar minha marca de trabalho, minha marca de responsabilidade, de seriedade que eu possa levar para os piauiense algum benefício e melhoria na qualidade de vida. Obrigado. 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 Obrigado.